O caveirão É, deixa eu tentar lembrar de que o parte é esse mapa aqui Esse mapa aqui, todos os mapas tem referência a algum filme Mas, deixa eu ver Esse aqui, eu creio que esse mapa tem referência ao castelo Onde no primeiro filme o Shrek foi lá salvar a Fiona Isso é a minha teoria, né É o que eu acho Eu não sei se é verdade, né Essa aqui é uma das melhores curvas do jogo inteiro pra fazer drift Melhor curva do jogo inteiro pra fazer drift, na minha opinião Muito bom, olha isso O carro fica super veloz e frioz Vocês, tô bem na frente Eu sou o Tonido, Head Trick Head Trick eu acho que era o ult do God Bottas ou do Biscoito Não, era do God Bottas Sling Shot que é a ult do Biscoito O Biscoito é um carrinho muito bom que eu peguei nesse jogo aqui É muito bom Deixa eu pular aqui e quebrar a abóbora Não, eu tô em quarto, como é? Ué Eu, hein Tô sendo estourado com os bagulhos que eu nem vi Nessa curva aqui eu recupero tudo, ó Aqui eu começo a estar nítrico igual louco Olha, olha, olha aí Olha aí Olha aí Beleza Ih, jogou uma abóbora em mim Pulei e quebrei É isso aí, pô Pegar o barril do Chaves Tem um poderzinho que os caras posicionam muito bem ali, caramba Essa corrida tá um campo minado desses poderzinhos aí do burro Ah, porra Deixa eu tacar a abelha no cara Vamos ver se ele não Nossa, ainda bem, consegui desviar da vaca Ó, ótimo, ótimo Ih, ó, o God Bottas aqui Eu tenho um nitro, ó, o Pinocchio, Pinocchio Não, não, não Ok, boa Dessa vez eu não fui stunado Um nitro Hum, hum, beleza Vou segurar o nitro e minha ultimate Pra poder ganhar essa corrida aqui Ué, credo, o que aconteceu ali, gente? Hatch Trick Tem uma mira em mim, porque eu não tô entendendo o que que é Veja os dois ali, safados Hum Beleza, só tem minha ultimate Minha ultimate Ponto, ponto O nitro, o nitro Agora foi, né? Foi, 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 foi Ganhei Estrategista Eu sou o famoso Lunatic Estrategista Caralho Eu sou o famoso Lunatic Estrategista Liguei pra minha ticção, pessoal Beleza, ganhamos aqui, tomamos sequência Bora pra próxima race Ah, race Ah